E aí, Jardim! Olha como tá esses meninos 4M Tem jogador, canta, canto Que é personagem que elas querem Tá forte na quebra, cagado, branca de neve E só tá casado com os progressos que seguem Tipo perigoso pra leste, deixa o chão quente Vou trombar os brotes da cidade, tiradete Olha como eu vou, vou tá lá pra zona norte O dia clareou, tava todo mundo forte Olha como eu vou, vou tá lá pra zona norte E, 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 e... Tipo crazy, baile e rave sim Se envolve as envolvente, entende, nós tá assim A final domingueira, um brinde, fire no green A final domingueira, um brinde, fire no green Assim... Boa, boa família, mais uma vez aqui com o Mano Jardim Certo? Dessa vez, dentro do projeto Lavagem Cerebral Essa fita 2018 é tudo nosso Música domingueira 2 e feriado Vem aí de Jardim MC E... Chama que tá...